e aí salve nesse vídeo vou mostrar o emulador 3.5 golfinho de nintendo e vou mostrar como configura ele então vem aqui se seu computador for um pouco bom deixa 120 se for médio ou ruim deixa 30 aqui não mexe aqui no áudio estiver de som de deixar áudio 2 e aqui não mexe aqui deixe como está descontar e aqui é para você adicionar a pasta onde você deixou seus jogos clica em adicionar e clica na pasta e vai aparecer aqui os jogos agora configurar o controle aqui eu deixei analógico aqui eu deixei o analógico da parte direita do controle de xbox meu mas dá para usar outros controles e aqui eu deixei no normal os botão vocês configuram do jeito que vocês quiserem mas tem que vir aqui daí o controle pegar o analógico então o figura que analógico aqui analógico direito e aqui normal botão daí vocês configuram do jeito que quer então vamos ao gráfico agora aqui deixa como tá aqui se o computador for ruim médio deixa aqui no primeiro se for mais ou menos bom dá para dar uma aumentada no gráfico aqui vai estar sem o anti-alise daí deixa sem ou se o computador for bom deixa 9 aqui e 16 aqui se for ruim deixa 1 isso aqui se deixar assim fica melhor o gráfico do que o nintendo e aqui não mexe aqui não mexe então 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 é isso vamos testar aqui o super mario ai eu deixei dois link deixei dois link de site de jogos e deixei o download do emulador e só esperar a propaganda 5 segundos daí clica fechar e baixa vamos tentar agora e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL